O que é o Série D? A equipe não estava focada, em momentos do jogo a gente ainda conseguiu concentrar, criamos alguma situação, mas a maioria da parte do jogo a gente estava desconcentrado, literalmente a gente não estava no jogo, então ainda temos tempo, temos três jogos ainda, da mesma forma que a gente perdeu aqui hoje, a gente pode ir lá na Arena e ganhar do América, lógico, sabendo que ficou difícil, ficou, vamos ser bem realistas, mas aqui nós temos um grupo de homens que estão sentidos com a derrota, vão sentir e na quinta-feira a gente vai mostrar uma outra atitude, eu tenho certeza disso, independente se é contra o América ou contra o time, a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar, tem que virar a chave, esquecer esse jogo porque ele não vai voltar atrás, sentir a vergonha que passamos aqui hoje, levar isso para o hotel hoje, descansar e a partir da manhã já pensar no América.